Sou a doutora Juliane Scarparo, da clínica Scarparo Scopia, e há mais de 10 anos trabalhamos com balão. E hoje eu estou aqui para falar sobre o balão após a gravidez. Após a segunda gravidez, é comum a mulher não conseguir perder o peso gânio durante essa gestação. E essa é uma ótima paciente para o uso do balão, visto que há um fundo hormonal atrás dessa obesidade. A única restrição que nós temos é em relação à amamentação, visto que os primeiros dias de balão são muito difíceis e pode acontecer uma desidratação. E com isso, diminuir ou até mesmo cessar a produção do leite materno. Quanto mais rápido a mulher, entre o final da gestação e a colocação do balão, quanto mais rápido este tempo, maiores serão as chances de sucesso. A única restrição que nós temos é o eleitamento materno exclusivo, que nós precisamos ficar cuidadosos com isso.